Andamos de rap, viemos pegar mulher, a chatuba de bisquitado, bondido nem quiser 2.024 de IP, não tá duplicado, 5.983 de vida, 517 de ataque, posição 220, eu não consegui colocar ele mais Porque tá faltando catalisador Aqui tem os atributos dele, agora dá pra ver em porcentagem, a taxa de crítico dele de 21% Avaliação do dano crítico de 172, que o dano dele vai pra 172 a cada crítico Ele tem 12% de avaliação de armadura, proficiente de bloqueio ele tem 67 Avaliação da armadura tem 277, que é uma... eu não sei muito bem se tá bom ou se tá ruim Os ataques especiais eu vou mostrar, duelando contra a galera aí Tem aí sinergias dele, sinergias dele tem 130 de armadura com o soldado invernal 130 de armadura com o falcão, 5% de chance de bloqueio perfeito com a guilhotine E 115 de dano crítico com o Hulkbuster e o Homem de Ferro As habilidades dele são bloqueio de cura, armadura e drenagem de poder Lembrando, o guerreiro civil não é um robô, então ele não tem imunidade em envenenamento e assangramento Então, bora lá Vamos começar com 3 duelos que eu vou fazer aqui contra uma galera Eu vou ver aqui a galera da aliança Lembrando, se você quer entrar na nova era, entre em contato comigo que eu vou estar adicionando vocês aqui na aliança Estamos com 3 vagas, não sei quando é que esse vídeo vai sair Mas até lá, né, vamos ver Então galera, vamos aqui pro primeiro duelo que eu vou mostrar o E1 do guerreiro civil pra vocês Que é um E1 que é, digamos assim, ótimo pra defesa Porque ele vai dar muita pilha de armadura pro... No caso, eu aqui que sou o atacante Então vamos lá, E1 Vamos ver se ele vai ativar o especial Não, ativou Tá, vamos lá Vamos ter que forçar o especial do visão aqui Mas ele ganha 4 pilhas de armadura Ai meu Deus, aí Ele ganha 4 pilhas de armadura Vai aumentar muito a avaliação de resistência Vamos, digamos assim, resistência no total, assim Qualquer dano do guerreiro civil É pra compensar a falta de bloqueio perfeito Como vocês sabem, os dois Capitão América Eles tem bloqueio perfeito E o guerreiro civil, ele acabou que não tem bloqueio perfeito, certo? Ai, droga Quase errei Pera aí, vamos deixar o bloqueio aqui Como ele tá 220, eu vou apanhar bastante, provavelmente aqui Mas eu vou mostrar agora o E2 dele pra vocês Tá dando um lagzinho básico aqui, né Mas... Ah, droga, não ativou o especial Eu queria mostrar o... Eu não queria que ele tivesse ativado pra mostrar o E2 O E2, como vocês viram, ele drena poder Ele drena até 60% do poder do inimigo Isso... Pera aí O ataque pesado do guerreiro civil é esse aqui, ó Ele dá bloqueio de poder por... Ah, pera... Ai, ai, errei Fiz cagadinha Pera Pera aí Melhor eu segurar aqui que eu não tô querendo morrer, cara Tô querendo... Pera aí Bloqueio Ai, meu Deus Ativo E1 Só pra mostrar aqui Como vocês viram Especial 1 do guerreiro civil Ele aumenta a avaliação da armadura do... Do caso do atacante Guerreiro civil Em 4 pilhas Cada uma, se eu não me engano, tem 200 e poucos de avaliação da armadura Vai dar 800 de avaliação da armadura no guerreiro civil O que é bom Caso você ative... Seja com pouca vida Ou algo do tipo Você ativa o E1 Que vai te ajudar muito na resistência Porque vai diminuir muito o dano do oponente Enquanto o oponente vai te batendo Ele não vai tirar muita vida Isso é bom, às vezes, pra quem vacila Que nem eu Eu vacilo muito na hora de jogar Então, pra mim, é um ótimo campeão nesse quesito No quesito de vacilo Vocês viram ali o E2 Deixa eu pegar aqui outro campeão Capitão América, pode ser É... 440, beleza É... Como vocês viram, ele drena poder Só que não deu pra me mostrar totalmente Porque eu... O visão, ele ativou O... como é que é o nome? Ele ativou o especial Não era pra ter acontecido isso Eu preferi que ele não tivesse ativado Porque eu queria mostrar pra vocês O quanto ele drena o poder do inimigo O ataque pesado dele dá bloqueio de cura O que é bem interessante E eu quero mostrar uma coisa sobre esse bloqueio de cura Pra você Mas espera aí Vamos bater nesse capitão agora Capitão do AE Ah, nossa senhora Tomei um aparar gostoso ali, cara Pera aí, vamos pegar uma Pera aí Aí A regra Susten Agora eu vou mostrar o E2 de novo E o E3 Vamos pegar aqui uma Um cansaço Pra dar uma regeneraçãozinha, né É... É por causa da força de vontade Pera aí Eu vou forçar o E1 dele E agora eu vou mostrar pra vocês Como é que tá o dono de poder do guerreiro civil Não ativou o especial 2 Isso aí Não é... Ó Olha a barra de poder Desceu totalmente Vamos, digamos assim Ele dura 60% Até 60% do poder do oponente Se ele tiver com 3 barras, velho Pelo menos 2 vai ir pro saco Agora Pera aí Pera aí Ah, droga Aí, beleza Ah, não deu Não deu pra fazer o que eu queria Tentar parar aqui Não Aí, beleza Não Capitão, cara Pera aí, capitão Não é isso Aí, ó Ativou Beleza O bloqueio de cura Ah, tico Tem parado ele Eu queria mostrar um bagulho pra vocês Mas não deu pra mostrar Mas é... Que o guerreiro civil é assim Quando ele ativa o ataque pesado E dá... É... Bloqueio de cura Se você ativa um especial E acerta o oponente Se não me engano Esses 3 segundos Vira 10 segundos De bloqueio de cura Então Digamos que o guerreiro civil É um campeão ótimo Contra Campeões que regeneram Por exemplo Homem de ferro Ultron Wolverine Essa galera aí Tudo que regenera O guerreiro civil é bom Só que vocês viram, né 3 segundos é muito rápido Você tem que... Isso aí na verdade Funciona com E3 Digamos Eu vou mostrar Pra vocês O E3 Agora Vou pegar aqui Quem agora Eu tô pegando Campeões fáceis Contra É... Eu vou pegar aqui Mais o cap Do... Do coisa É... Vocês viram ali Que eu tô com menos ficha Eu tentei gravar aqui Duas vezes Mas Os campeões Dos oponentes Não me ajudaram Então Vamos aqui O terceiro Terceiro Duelo Eu vou mostrar aqui Pra vocês Agora o E3 Do guerreiro civil Tô esquecendo tudo aqui Mas o E3 Ele não é muito complicado De usar Eu vou dar uma dica Aqui pra vocês Que eu aprendi Agora praticamente Não faz muito tempo Sobre O guerreiro civil Então já vamos pra cima Dar uns cascudos Nesse capitão Pera aí Como que deu tempo De ele voltar Né Nossa Queira Esse capitão E tá Tá meio Diferentão Pera aí Eu já vou mostrar Eu já dou um Faço meus comentários Finais Pra vocês ficarem Sabendo o que eu acho Ele é um campeão Que é mais Pra lutas demoradas Não pra luta Tipo Se você quer fazer Uma luta rápida Pega um campeão De dano Capitão Nossa Eu achei que eu ia tomar Agora Tipo Capitã Marvel Miss Marvel Tudo essa galera Que dá dano Porque o guerreiro civil Não é pra isso Ele não foi Um campeão Desenvolvido Pra lutas rápidas Assim pra lutas demoradas Ele é tipo um Star Lord Só que o Star Lord Né Sem comparação Vou deixar carregar Um pouco Das barras dele Não Aí Deu bloqueio de cura Vocês viram né Agora eu ativo E3 Olha Ele dá uns socos Dá um Tec-tec-churui Agora Frita o cara Na parede Ele tava com Bloqueio de cura Certo Agora vocês podem ver Olha ali O bloqueio de cura Agora ele foi De substituto Por 10 segundos Vocês viram a barra De poder dele Tava com uma O especial 3 Dá uma barra De poder Vocês viram Quanta barra Drenou Drenou no caso Duas barras De poder Com E3 Agora só tem Um E1 Que dá armadura É É Digamos que o guerreiro civil É um campeão Completo Pra quem Sei lá Quer fazer missão Completo Eu não digo Porque pra ele ser Completo Ele precisava Ou ter regeneração Porque ele é Do Tony Stark No caso É o Tony Stark Ele deveria ter Regeneração Ou digamos Uma quebra da armadura Ou Antissangramento Antivenenamento Alguma tecnologia Desse tipo Pra ele ser Um campeão Completo Ele não chega A ser um campeão Excelente Melhor que Starlord Melhor que Alguns outros Tecnológicos Justamente por causa disso Mas ele é um ótimo Controlador de poder Eu peguei Essa Digamos Que eu posso Eu não sei Esses bagulho de português Mas Peguei essa frase Do J.A.D. ou do D.B. Eu não lembro Quem que falou no vídeo De quem que são Os controladores De poder do jogo E o guerreiro civil Na minha opinião Tá entre os Quatro melhores Eu vou fazer um vídeo Alguns vídeos Sobre O que eu acho De cada campeão Melhor pra cada coisa Durante essa semana Mas o guerreiro civil Tem os quatro campeões Que são melhores Controladores de poder Porque No E3 Ele drena 55% Do poder do inimigo No E2 Ele drena 60% Do poder do inimigo Só no E1 Que não No E1 Ele dá armadura Porque ele é um campeão Pra Pra defesa Mesmo Pra você atacar O outro Sem perder muita vida Só que Como eu disse As lutas com ele Demoram O que que eu digo Sobre Ele em geral Ele é um campeão Que serve pra Ataque Pra defesa E pra missão de aliança Tipo Ele serve pra meio que tudo Pra defesa De guerra Coloca ele em nó De habilidades De armadura São 40% Mais eficazes Que ele vai tomar Muito pouco dano E vai ser bem chatinho De passar Ele não vai ser Aquele campeão difícil Mas vai ser chato E campeão chato Em defesa É foda Eu vou te contar Que não é nada legal Ter um campeão chato Que nem o guerreiro civil Pra ataque de guerra Coloca uma sinergia De crítico Ou uma sinergia Que diminui o dano Que no caso Aqui ele tem Três sinergias Pra diminuir o dano E tem uma Que é pra aumentar Que é com o Homem de Ferro Mas eu não recomendo Essa sinergia Com o Homem de Ferro Porque se for fazer Ataque de guerra Ou missão de aliança Dois campeões Da mesma classe Vai ficar meio Mais ou menos Então A minha dica Pra vocês é Guerreiro civil Defesa Se você quer Colocar ele em defesa Em nó de aumento Da armadura E se você quer Colocar ele pra ataque Em sinergia De ou Aumento de crítico De taxa de crítico Ou aumento De armadura Isso aí vai de vocês É um campeão Que eu gostei Eu tô indeciso Ainda de subir ele Ou o Homem de Ferro Pra 5,50 Mas Eu vou ver Com a ajuda De vocês nos comentários Então pessoal Esse que foi o vídeo De hoje Espero que tenham gostado Se gostou Já sabe né Deixa o like Favorito Se inscreve no canal Pra um vídeo Como esse Isso aí pessoal Falou E até o próximo vídeo Fui Tamo voltando aí Com os reviews A mil grau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo